Aumentando seu conhecimento, o que é a ligação em paralelo de alto-falantes? A ligação consiste em ligarmos o positivo de um alto-falante no positivo de outro alto-falante e o negativo de um alto-falante ao negativo do outro alto-falante. Observamos no nosso esquema que nós possuímos dois alto-falantes de 8 ohms de impedância cada um. E a forma diz que nós devemos pegar a impedância do alto-falante e dividirmos pelo número de alto-falantes. No nosso caso, nós possuímos dois alto-falantes. Logo, 8 ohms de impedância dividido por dois alto-falantes é igual a 4 ohms de impedância. Em resumo, chegamos à conclusão que basta pegar a impedância do alto-falante na ligação em paralelo e dividir pelo número de alto-falantes. Qualquer dúvida, deixe de comentar no canal, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva, deixe aquele like para que ela fosse no canal e obrigado.